E a gente está aqui com a Roseli, que é mãe da Jaqueline e acabou de votar. Por que você acha importante se envolver? Olha, eu acho importante porque a gente, nós como os pais, nós temos que participar da educação dos nossos filhos na escola. E com a eleição, eles estão dando para nós o direito de eleger quem a gente acha que é melhor para estar à frente, para estar auxiliando, para estar cuidando da escola onde nossos filhos estudam. Obrigada, Roseli, a Jaqueline também já votou. Obrigada, viu, Jaqueline, ela se envolveu aqui junto com os amigos. E só para vocês saberem, são 94 escolas. Aquelas que tem mais de 700 alunos, normalmente tem...